Duas pessoas foram detidas suspeitas de porte ilegal de arma de fogo no bairro Novo Horizonte, em Governador Valadares. Pepe, esses. Ué, com a dupla uma garruxa de fabricação grosseira e não artesanal. E duas munições foram encontradas. Segundo o boletim de ocorrência, uma das pessoas apreendidas é um adolescente que possui passagem pela polícia. É, curato, infracional, análogo. Tipo um homicídio. O Tenente Rafael Braga participou da ocorrência e conta detalhes sobre isso. Os militares se deslocaram para verificar a informação e, ao chegar na Rua E, moradores da rua informaram os militares, confirmaram as informações repassadas pelo COPOM. Iniciou o rastreamento e, na Rua F, os militares visualizaram os indivíduos com as mesmas características no interior do Amata. Os indivíduos, ao visualizar os militares desembarcando, tentaram adentrar mais ainda para dentro da mata. Os militares conseguiram fazer a abordagem dos indivíduos e, durante busca, foi localizado uma garruxa que calça munição 38 e duas munições do mesmo calibre. O autor foi preso por poste ilegal de arma de fogo e o menor foi apreendido por ato infracionário análogo ao crime de poste ilegal de arma de fogo. Ambos foram conduzidos para a delegacia de plantão de governador Valadares. O menor tem um registro do crime de ato infracionário análogo ao crime de homicídio, acontecido na cidade. E o maior possui passagens por roubo e furto na cidade. Nosso Deus. Põe essa arma de novo aí, Jarão. Ô, desculpa, derreça. Isso é um pedaço de portão, né não? Ela é tipo um negócio de uma fechadura. Com as dobradiças, né, Jarão? Olha lá. É, mas atira, né? Tô vendo a Camila Oriol falar. Você já viu atirar com isso aí, Camila? Ah, não. Mano, mas cospe fogo sim, ué. A pessoa nem ataca o trem dele. Olha lá, até os negócios de puxar lá, Jarão. Puxou, colocou o negócio e ó. Tuf. Na verdade não faz isso, né? Falha. Pá. Cruz crepe. Gente, como é que pode, né? Eu fico pensando, a pessoa amanhã, hoje eu vou fazer uma arma. Olha, Monier. Que ideia brilhante. Vou fazer uma arma. Hã? Ô mãe, cadê que é o portão que o senhor trocou ali? Tá lá nos fundos, meu filho. É. Aí pega o portão. O que você vai fazer, meu filho? Não, não, quero só um pedaço dele aqui. Aí passa na rua. Ou uma porta jogada fora ali. Vou pegar essa dobradiça aqui. Misturou. E aí, é uma madeira? Que é uma madeira? A ponta ali é de madeira? É. É o que é dessa? Não, o de cima é dobradiça esse senhor. É, ou se é de casa entender, a gente fica aqui tentando. Tem um pedaço de roela, negócio de carro. É, ribite, olha lá. Ó, uns parafusos. Cruz credo. O sujeito levanta um trem e ponta para o sujeito. E dá para assustar, não dá? Ah, parecem essas armas. Negócio futurista que aparece nesses filmes que estão no cinema aí. Cruz credo.